Música Uma baleia jubarte de 9 metros foi encontrada já sem vida no litoral de Santa Catarina. Música Segundo a equipe do Educa Mar, a fêmea foi trazida pela maré. O animal poderia atingir 16 metros na idade adulta. As baleias migram para o litoral brasileiro para se reproduzir. A principal área de concentração dos animais é no Banco dos Abrolhos, no sul da Bahia e no norte do Espírito Santo. Música Vários membros da comunidade científica se dizem perplexos e alarmados com o aquecimento repentino e acelerado dos oceanos. Música O aquecimento das últimas semanas dos oceanos foi tão acelerado e intenso que deixou os cientistas estupefatos e alarmados com a situação. As temperaturas oceânicas do planeta subiram tão rapidamente nas últimas semanas que um indicador mostra que as águas superficiais já atingiram as temperaturas mais altas já registradas. Um sinal preocupante antes de um padrão climático previsto de El Ninho, que poderia acelerar ainda mais o aquecimento planetário. Por volta de meados de março, os dados de monitoramento das temperaturas oceânicas mostraram que a temperatura média da superfície da água ultrapassaram 21 graus Celsius na média planetária, excluindo as águas polares. Pela primeira vez desde pelo menos 1981, quando os conjuntos de dados teve início. Isso é mais quente do que o que os cientistas observaram nessa época do ano, em 2016, quando um muito forte El Ninho levou o planeta a registrar grande aquecimento. As condições são surpreendentes e alarmantes para alguns meteorologistas e cientistas do clima, embora digam que é muito cedo para assumir que um ano recorde de calor oceânico ou planetário está por vir. Os dados sugerem, pelo menos, que o planeta está entrando em um período esperado de aquecimento acelerado. As temperaturas atingiram uma média global de 21,1 graus Celsius nos primeiros dias de abril. O recorde anterior de 21 graus Celsius foi estabelecido em março de 2016. Um estudo publicado no início deste ano também descobriu que o aumento da temperatura do oceano, combinado com os altos níveis de salinidade, leva à perda de oxigênio na água. Os oceanos do mundo são uma ferramenta crucial na moderação do clima, pois absorvem o calor retido na atmosfera pelo gases de efeito estufa. O excessivo aquecimento levou a preocupações entre os cientistas de que, à medida que mais calor vai para o oceano, as águas possam ser menos capazes de armazenar o excesso de energia. Aqui no Fatos Notícias você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?